Vaqueiro, vaqueiro, nordestino, nordestino, não sabe para o cheiro que você vestir não. Aí é a iguana, a iguana dependendo da ração aí, pode viver de 10 a 15, 20 anos, dependendo da forma que ela está vivendo. Quem quiser criar a iguana, tem que dar ração fervida, cozida, tem que estar bem molinha. Porque a iguana só come objetos mole, come folhas, come aqueles brotinhos de feijão e aí a iguana pode ter de... Ela é ovipra, põe ovos, de 15 a 30 ovos, tudo também depende da alimentação. E aí a nossa iguana, respeita a natureza, ela pode ter de 1,50m a 2m, tudo também depende da alimentação, respeita a natureza. Obrigado para assistir o vídeo, Brás Canção, Macambeira, nossa iguana. Ela é verde, ela é jovem, ela é verde, é jovem. Quando a iguana fica escura, é que já é uma iguana, já adulta, está na fase adulta já. Obrigado a todos aí que assistem o vídeo do Brás Canção, Macambeira. Obrigado ao nosso amigo, guerreiro combatente aí, Silva, que está fazendo a filmagem aérea aí. O Brás Canção, Macambeira, dessa iguana aí, que pode viver aí de 10, 15, 20 anos, dependendo da alimentação dela. Ela põe ovos, ela vive em árvores e não morde. Nossa amiga iguana. Obrigado, obrigado, guerreiro, Silva aí, com seu drone aí, operação de drone aí, imagens aéreas. Obrigado. A nossa iguana aí, o rabo dela aí, eu peguei no rabo dela, ela torceu e tourou o rabo dela. É uma forma de defesa. Todo animal na natureza, ela tem uma forma de defesa. Todo animal, todo ser vivo, tem o começo, o meio e fim, o princípio, o meio e fim. E aí, todo animal tem um meio de defesa. Todos nós devemos preservar a natureza, o bioma da natureza, da caatinga. E aí